Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Tecnolizão. Hoje eu estou aqui com o Juan, nós acabamos de chegar à CISAM. Para quem não sabe, a CISAM é a maior feira internacional de tecnologia assistiva voltada para pessoas com deficiência visual. Nós fomos convidados para participar do evento ali da CISAM. O Juan também esteve presente. E hoje nós vamos contar uma novidade muito legal, um lançamento que foi realizado na feira. E o Juan vai trazer essas informações para a gente direto. Juan, conta para mim aí, o que você achou da feira? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Arthur. Oi, pessoal, tudo bem? Olha, foi um eventacho, né? Foi um evento muito bom, com muitas coisas. A gente vai gravar um vídeo especificamente para contar das minhas impressões do que eu consegui tocar lá na feira. Mas, neste vídeo aqui, Arthur, o que você acha? Se a gente centra mais as atenções no grande lançamento da RIMS, né? Vamos fazer esse vídeo específico do lançamento da RIMS, que é uma linha Braille. Ela chama Emotion. E o Juan, quando teve contato com ela ali, ele realmente ficou emocionado ali pela linha. Foi bem legal o contato. E eu queria que você contasse, pessoal, o que você achou da linha, Juan? Qual é a ideia que ela vai trazer para a gente? Qual é a finalidade dela? Maravilha. Trazer para a gente o seu parecer aí. É muito legal. Para quem enxerga, eu já estou mostrando a linha Braille na câmera, tá? Para quem não enxerga, fique tranquilo, que eu vou fazer uma descrição dela já, já. Eu quero, Arthur, fazer um parêntese para dizer que acho que a Emotion é um resultado de muitas coisas que o Brasil pediu para a RIMS, né? Nós tivemos uma reunião um tempo atrás e foi perguntado para nós o que nós gostaríamos, como país, de ter uma linha Braille. E eu disse algumas coisas que vou ir apresentando que estão agora na Braille Emotion, né, Arthur? Então, acho que a RIMS sempre se comportou, se comportou super bem com o Brasil. É um lugar que ela gosta muito de estar. Ela, como a gente já mencionou várias vezes, foi colocado o PDF em um dos equipamentos anteriores, que foi a Braille, por uma demanda do Brasil, né? Então, assim, totalmente agradecido porque a RIMS ouve a gente, né, Arthur? Acho que isso vale a pena salientar, né? Ela ouve e se preocupa com o mercado brasileiro, tratando a gente como um mercado importante para eles. E sempre que a gente levou sugestões, a grande maioria nós conseguimos trazer isso para os clientes, né, Arthur? E o resultado disso, pessoal, é a Braille Emotion. É um dispositivo extremamente compacto. Eu gostei demais quando toquei. É uma construção muito sólida. É um design muito bonito, bem estilizado, com curvas, não é um quadradão, tá? Ele tem umas saliências e bordas, todas, todas, todas super bonitas. Então, já para mim, de cara, conquistou por esse lado do design. Nós vamos começar, pessoal. Primeiro que a RIMS mudou a ergonomia do teclado, tá? Mudou a ergonomia do teclado. Para quem é usuário, vocês sabem que a barra de espaços sempre está embaixo do teclado Perkins, né? Não, agora a barra de espaços está embaixo da linha Braille. Isso significa que quando você coloque os dedos no teclado Perkins, automaticamente o seu dedo polegar vai estar já diretamente na barra de espaços. Isso é muito bom, Arthur, muito bom para quando você está escrevendo e lendo ao mesmo tempo também. Porque a barra de espaços está em uma posição em que o seu dedo polegar está ali e não tem que se mexer em nenhum momento, tá? Isso já, eu, de cara, eu já gostei demais, tá? Outra coisa que eu gostei é que as teclas frontais da linha Braille, né? Estão agora todas numa lateral frontal, tanto umas teclas chamadas de cursor, outras de função, temos outra no meio chamada de tecla home, ou tecla início, e todas elas estão na lateral frontal muito, 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 mas muito fáceis de serem localizadas ou quando você está escrevendo ou quando você está lendo, tá? Isso eu gostei demais. Principalmente nessa questão da ergonomia, acho que eles fizeram umas mudanças super legais. O teclado Perkins, eu gostei, ele é um pouquinho menor, tá? Mas isso não implica em que seus dedos vão ter problemas para você escrever. Ao contrário, eu sinto que eles fizeram esse teclado um pouco menor para fazer o produto bem compacto. Eu vou colocar, para vocês terem uma ideia, na palma da mão, né? E ele não supera. Eu coloco da base e vai até a ponta da palma. Eu posso fechar os dedos e a máquina fica na palma e nos dedos, tá? Passando por cima do produto. Então, ele é super compacto. Peso pesa bem menos que outros produtos, tanto da concorrência como dos anteriores rims. Então, nisso aí tivemos também mudanças muito legais. Vamos ter algumas teclas, Arthur, super interessantes. Atalho para Wi-Fi, Bluetooth e o menu de conectividade. São coisas que, com o decorrer do tempo, vão ter mais utilidade. Por exemplo, eu digo que o Wi-Fi, por enquanto, é para fazer atualizações do firmware online. Mas isso vai mudando ao longo do tempo. Nós não vamos prometer nada, não vamos dizer muito, porque isso, né, Arthur? Às vezes o pessoal fica um pouco ansioso, a gente entende isso, então a gente prefere não dar muita informação a mais, porque às vezes as coisas podem mudar no meio do caminho, se adiantar ou se atrasar, nunca se sabe. É verdade. Uma coisa que mudou é o botão liga-desliga. Já não está mais na área frontal da linha para ele. Ele está à direita da tecla 8 do Perkins. Então, a linha está hibernada no momento. Se eu apertar... Ela ligou, pessoal. Ela liga muito rápido. Você percebeu, Arthur, que ela ligou super rápido. Esse blip que ela fez, não sei se deu para ouvir ali. Sim, deu. Ele diz que está conectado na rede Wi-Fi. Vejam, vou mostrar para vocês como você, com essa tecla rápida de Wi-Fi, desliga rapidamente a rede. Olha. Ele fez um barulhinho de Wi-Fi desligado e voltou para o meu Emotion, que é a primeira opção do menu. Eu vou ligar novamente o Wi-Fi. Wi-Fi ligado. No Emotion, Y. Tá. E automaticamente vai fazer o barulhinho de que conectou. A mesma história com o Bluetooth. Bluetooth ligado. No Emotion, Y. Ele ligou o Bluetooth. Bluetooth desligado. Tá. No Emotion, Y. Ah, Juan Pablo, o que é isso? É meio lento? Não, é que a mensagem está configurada para ser exibida por uns três segundos por ali, né? Isso é tudo configurável. É um... Tem as opções, tem como você configurar esse tipo de coisas, tá? Uma coisa que eu gostei, Arthur, da Braille, é que... Agora vocês vão gostar ainda mais. Vocês lembram de que a Edge 40 e a Braille só tinham entrada para cartão de memória, né, Arthur? Quantas vezes a gente recebia? Ah, cartão de memória é complicado. Não tem no computador, não sei o quê. Não tem pendrive. Pendrive chegou. Bom. Agora temos as duas coisas, pessoal. Vamos ter uma entrada para cartão de memória microSD do pequenininho, pequenininho. E vamos ter uma entrada para pendrive na porta USB-A. Tá? E também vamos ter um conector para fones de ouvido. Acho que o pessoal deve ter percebido aí, né, Rua? Que ele tem voz integrada. Nós temos um vocalizer nele. É, isso ia falar. Vocês perceberam o que ela falou, né? Era uma das coisas que eu tinha solicitado para quem está na reunião, que era um sonho, que fosse uma linha Braille autônoma, um dispositivo de leitura, né, Arthur? Com voz. E uma voz de boa habilidade. Então, finalmente, nós temos isso. Temos a voz da vocalizer, da Luciana, no caso, que é muito legal. Vamos ter, Arthur, algo que eu achei interessantíssimo, que são as teclas de volume. Para cima ou para baixo, mas não para por aí, ou seja, o interessante não são essas teclas dedicadas de volume. O interessante é uma terceira tecla que você pode alternar entre as opções que você vai ouvir agora e trocar essa configuração com as teclas de volume. Então, vamos. volume da voz volume da voz então, você pode aumentar o volume principal você percebe, não sei se dá para ouvir ali, Arthur, que o som tem uma excelente qualidade, né? Ele, ali, ele tem dois alto-falantes, uma esquerda, no extremo esquerdo, na parte superior, e outro nós teremos direito na parte superior do dispositivo. Por que isso, pessoal? Porque a linha Braille tem aplicativos integrados. Tem vários, tá? Vamos começar por um que vocês só achavam num dispositivo premium como é a Braille Sense. Então, a RIMS trouxe alguns dos recursos dos seus equipamentos de uma linha mais alta como são o Sense, o NoteTakers para um dispositivo de leitura como era a Edge 40, a Braille e agora a iMotion. Então, vamos fazer essa navegação do menu. Gerenciador de arquivos, F. Bloco de notas, N. Bloco de notas. Mas, pessoal, esse bloco de notas é muito mais poderoso. não somente abre arquivos PDF agora, a gente vai conseguir também nesse outro aplicativo. Conectividade, sim. Conectividade. Leitor de documentos, K. Nesse leitor de documentos vamos abrir também arquivos EPUB, tá? Chegamos a esse nível. Nós encontrávamos somente abertura de arquivos EPUB nos dispositivos mais caros de todos os fabricantes, né, Arthur? É verdade. Então, uma coisa da RIMS é essa que está trazendo funcionalidades de equipamentos da sua linha Premium para uma linha que é como se fosse mais entrada, né? Não sei se você quiser esclarecer um pouco mais sobre isso para o pessoal para entender melhor. Então, a RIMS tem duas categorias de linha Braille. A linha que é Braille, que a gente já tinha, né, e agora chegou a Emotion, é uma tendência agora ser substituída pela Emotion, a que é Braille, né, vai ser substituída. E nós temos a linha Premium, que são os computadores Braille, que é o Sense 6 Mini e o Sense 6 contundido a celas. A ideia deles é que cada um tem um perfil de usuário e uma finalidade diferente, né, Juan? Isso, exatamente. Então, esse dispositivo serve para também conectar com outros, por isso temos o menu de conectividade, que inclusive tem sua tecla de atalho. lembrando, eu não sei se disse, mas essa Braille Emotion tem 40 células Braille, né, Arthur? Acho que isso... 40 células Braille e tem as 40 teclinhas de cursores ali para poder estar escrevendo de rotação. Como vocês viram, ela tem uma voz, né, Juan? Então, uma voz bem audível, a vocalizer. E tem uma coisa que nós não falamos, né, Juan? Você está falando de entradas, temos um armazenamento interno. Tinha esquecido completamente. Se vocês já achavam bom ter pendrive e cartão de memória, vocês vão ter 64 gigas de armazenamento interno, tá, pessoal? Exatamente. Então, isso é maravilhoso, porque aqui vamos ter um leitor Deise para quem usar livros Deise e vejam aqui. Temos um media player para tocar arquivos de som de música também, porque no gerenciador de arquivos vamos ter todos esses tipos de menus, né, todos esses tipos de opções também. Vamos entrar no gerenciador? Arquivo a localizar. Tá? Ele entrou aqui porque eu tinha uma janela aberta, mas eu cancelo. HHD interno 1. Tá? Temos o HD interno. Eu não inseri nada, mas se eu inserir alguma coisa de pendrive, ele certamente vai reconhecer aqui também. A gente vai depois, pessoal, fazer mais vídeos demonstrativos, tá? Mas uma coisa que é legal, vamos apertar uma vez o botão Home. Meu Emotion. Ele já voltou para o menu principal. Se eu apertar duas vezes, nome da tarefa, conectividade 1.4. Ele pode abrir o gerenciador de tarefas, mas também, pessoal, quando você está conectado no modo terminal, Arthur, que isso era uma novidade que o pessoal estava também pedindo para a Linhas Braille com o botão Home, é que você tem que apertar duas vezes para sair. Caso você aperte acidentalmente, né? Uma vez, não acontece nada, senão saia da janela onde você está. Então, apertando duas vezes, apertando duas vezes, você vai voltar no menu, no menu principal. Se eu apertar três vezes, o botão Home, voz desligada. Você desliga a voz. Eu vou apertar novamente. Voz ligada. Emotion, Y. Eu vou agora segurar o botão Home. Todas as técnicas bloqueadas. Ele bloqueia toda a linha Braille. Agora, eu vou segurar novamente o botão Home. Emotion desbloqueado. Emotion desbloqueado. Tá? Então, é uma máquina muito bacana, muito legal. Não creio que seja difícil uma curva de aprendizado tão grande assim como uma do Braille Sense, que tem mais coisas. Vou mostrar o menu de utilitários. Gravador de voz? Vem. É, o programador de voz, pessoal, também. Tem uma tecla de atalho, tem uma tecla de atalho para o programador de voz. Então, eu vou apertar a tecla Home. E do lado esquerdo tem uma tecla física que vai chamar o gravador de voz. Gravador de voz. Ele vai carregar. Gravar caixa de diálogo. Microfone gravar. Espaço entre R. E isso que é muito legal, né, Arthur? Isso que tem essas teclas físicas para chamar certas funções. E que, aliás, entre a tecla 1 e a tecla 4 do Perkins, temos outra tecla física de função que você logo vai poder dar uma função específica ou para trocar tabela Braille ou para fazer alguma coisa como se fosse uma tecla rápida que você usa o tempo inteiro uma função na qual você tem que vir a configuração e tal. Não. Agora você vai ter essa possibilidade aqui. Se eu apertar... Tabela Braille português do Brasil. Tabela Braille português do Brasil. Ela está para... Eu não configurei ainda então está para as tabelas Braille para que ele mude de tabela. Neste caso ele está me informando da tabela Braille que eu estou utilizando. Mas certamente vai ter... Eu não explorei ainda muito o menu. Vocês têm que ter em conta que eu tenho a linha Braille em mãos aqui que faz quanto tempo, Arthur? Três, dois dias. Um dia por aí. Na verdade 100% se mexer não é um dia, né, gente? Chegou de idade recentemente para mexer. Então... É... Vai a linha Braille acompanhar por uma capa de excelente qualidade, né, Arthur? Isso que a RIM sempre presa. É uma capa magnética onde você vai encaixar o dispositivo e... Vou desligá-lo. Ele faz o barulhinho e vou encaixar na capa. É muito fácil. Ela não tem nenhum tipo de velcro ou botão ou zíper, nada. Simplesmente ajusta normal. A capa era de cor? O que é? É um material sintético que faz com que o produto fique bem protegido, Arthur. Isso que é importante, né? Que o equipamento fique o mais protegido possível. Ela já está encaixada e vocês vão ouvir o barulhinho, né? Quando eu fecho, ó. E ela fica magnética, tá? Se eu quiser abrir, abro, fecho. E tem a alça para você levar a tirar cola sem nenhum tipo de problema, tá? Eu gostei muito desse dispositivo, principalmente dessas três teclinhas de atalho. Eu vou ligar novamente. Eu hibernei ela, tá? Vou ligar. Na verdade, acordar a linha braille. É muito rápido, você percebeu, né, Arthur? É muito rápido. A bateria, 18, 19 horas. Eu gostei muito porque realmente por enquanto eu estou fazendo alguns testes e promete muito, né? A bateria, acho que mais. Até eles foram bem conservadores nesse número. Tem a tecla de conectividade. Se eu apertar, ele fala conectividade e automaticamente e já abre os tipos de conexões. Conexão USB, USB HID, que é um tipo de conexão USB mais recente, então ele já suporta isso. Bluetooth. E lista de emparelhados são dispositivos que você já tem a porventura conectados, tá? Eu fechei. Se eu segurar a tecla de conectividade, dois segundos, conectividade, tá? Ele ele abriria uma lista de emparelhados, tá? Como não tem nenhuma, ela voltou no menu principal. Agora, se eu seguro a tecla de Wi-Fi, ele automaticamente abre os pontos de acesso, né? e ele vai ele fala que estou conectado na rede NSN com sensibilidade excelente. Então, automaticamente você não tem que ir nas opções de configurar internet, não tem que apertar entre em três menus para chegar lá, tem essa tecla rápida. Eu gostei particularmente. Isso facilita demais. Então, as teclas de função, por exemplo, imagine que estou na rede Wi-Fi aqui e eu quero fazer uma pesquisa de um arquivo, né? Se eu apertar F1, procurar arquivo caixa de diálogo, arquivo a localizar, automaticamente já me joga dentro do gerenciador de arquivos, dentro do menu arquivo e dentro da opção procurar arquivo. São coisas que ainda estou descobrindo, lendo manual e vendo como são as coisas, mas eu tenho gostado muito de como eles têm feito isso. realmente estão de parabéns. Sinto que é um grande avanço, não simplesmente um mero avanço cosmético, não. Você vê que tem grandes mudanças. É uma linha do tipo linha Braille para autônoma, a RIMS é pioneira, linhas Braille autônomas e eles continuam na vanguarda no que se refere ao oferecimento de recursos dentro do dispositivo. Então, realmente para mim eles estão de parabéns. É maravilhoso isso aqui, é maravilhoso, Arthur. Eu e o Juan, nós ficamos muito felizes pelo lançamento, porque muitas das coisas que a gente relatou em reuniões do ano passado, né, Juan, vieram no equipamento. Então, mostra que a RIMS, sim, está se preocupando com o mercado brasileiro, se preocupa com o nosso público e que atende às nossas exigências. é claro que a gente não consegue colocar tudo, mas eu posso dizer que acho que uns 85% do que a gente solicitou veio integrado na Emotion. e com certeza vai vir mais coisa legal. Certamente é um dispositivo que está crescendo, né, Arthur? É um dispositivo que está em uma estágia de crescimento, então, certamente, virá com mais coisas no decorrer do tempo. Falei no lançamento, né, Juan, ele foi, assim, o stand estava show, assim, a Fê ali foi realmente um lançamento muito legal, bastante gente, muita gente querendo conhecer o equipamento, então, a oportunidade de vocês também agora, a gente já tem ele aqui, o Juan já está com o dele já em mãos, que ele está testando todas as funcionalidades, em breve também a gente já terá aqui também na empresa aqui para vocês poderem conhecer se vocês quiserem. A gente nem falou nada, mas vocês perceberam que o equipamento já está falando em português, como sempre, a tecnovisão, como sempre, a tecnovisão, né, o equipamento já chegou falando em português, tabela brada em português, tudo configurado em português, isso é muito bom, é mais uma vez mostra, sim, que a RIMS está preocupada com o mercado brasileiro e está atendendo as nossas necessidades. É maravilhoso, Arthur, maravilhoso. Então, pessoal, vocês sabem que os canais de suporte da empresa estão abertos para as perguntas, de vocês, tem uma promoção que o Arthur já lançou diretamente da feira, podem buscar lá no YouTube, estão nas redes sociais, né, então, você que não tem linha braile vai se apaixonar pela emotion, né, e você que tem alguma, não duvide que você vai ganhar um potencial enorme, né, Arthur? é verdade, é verdade, é verdade. E para quem chegou até aqui, aproveite para comentar, marcar um amigo aqui no vídeo para indicar essa emotion para o próximo, assina o nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades, e é isso, né, Juan? E a gente se vê no próximo vídeo. É isso, maravilha, muito obrigado, pessoal. Vida de Pissar.